Olá, senhoras e senhores palmeiras, tudo bem com vocês? É isso mesmo, é sábado à noite e a gente tá trabalhando. Não sei quando você está vendo esse vídeo, mas eu estou postando sábado à noite, então, ó, respeita, dá uma moral aí, já deixa o like, já se inscreve no canal, o pessoal trabalha aqui, a gente é meio doido, meio por fora das coisas, mas a gente trabalha e ponto, beleza? Se inscreve aí no canal, deixa seu like, seu comentário, porque ajuda bastante. Hoje vamos falar mais uma vez sobre um personagem aí do futebol que falou sobre a Bel Ferreira e como eu sempre venho dizendo, é legal demais a gente ouvir a galera que tem vivência dentro do esporte, a galera que tá ali diariamente, enfim, conquistando as paradas, né? Gente grande, gente gigante no esporte, o que eles têm pra falar sobre o nosso time, sobre o Abel Ferreira, enfim, sobre tudo que tem acontecido no Palmeiras nos últimos anos aí, porque é isso que importa, quem entende da parada, quem é vencedor, enfim, vamos ver aí então quem foi a figura em questão dessa vez, o senhor Casemiro, não sei se vocês conhecem, a volante do Real Madrid falou sobre o Abel Ferreira, esse cara, quando ele fala, eu levanto, eu escuto, ele tem um lado humano excepcional, além do que faz no Palmeiras, ele ainda fala sobre o que o Abel faz no Palmeiras, né? Que assim, ele não acompanha tanto, mas vê que é o time a ser batido e muito graças ao técnico, né? E isso é uma parada que faz a gente refletir muito sobre quem critica e quem elogia a Bel Ferreira, né? Eu vou te dar alguns nomes que elogiaram a Bel Ferreira nos últimos meses aí e quem criticou, Mano Menezes, Joel Santana e Jorginho, três nomes, três nomes que se você juntar os três, não dá metade da carreira do Abel em menos de dois anos do Palmeiras. Pessoas que elogiaram o Abel nos últimos meses, semanas aí, Casemiro, Muricy Ramalho e Felipão. Eu até sei que tem alguns palmeenses que não gostam do Muricy Ramalho, mas Felipão que ama, né? O Abel, a gente vê a relação dos dois muito bonita e agora o senhor Casemiro. E é o que eu sempre falo, que eu falei em outras oportunidades que eu venho falando, né? A gente tem que ver quem elogia e quem critica, né? Porque é importante críticas, as críticas podem muitas vezes ser construtivas, mas você precisa ver se tem muita gente estranha falando mal, muita gente, né, que, porra, você vê que não tem muito a oferecer falando mal e tem muita gente que, mano, tem uma bagagem absurda falando bem e tem alguma coisa aí, né? Você pega o Casemiro, eu acho que o Casemiro tem cinco champions e eu acho que eu posso estar até errando, mas acho que é cinco, quatro. Enfim, ele tem muita coisa, o maluco é gigante, né? Volanteira da Seleção Brasileira há anos, né? E agora, inclusive, o Danilo chegando lá, falando, né, da idolatria que usa o Casemiro como referência no esporte, na posição dele, né? Enfim, elogiando aí um cara que ganhou a última champions. E, mano, é muito louco isso, né? O que eu venho sempre batendo, né? O legado do Abel Ferreira fora de campo é excepcional, eu fiz vídeos aí sobre, inclusive, a Bienal do Livro, que é uma parada que faz a gente pensar muito, né, o que ele tem deixado no Brasil, que vai muito além do campo, mas dentro de campo também, mano, é incontestável e, inclusive, né, o Casemiro falou sobre isso, né? O lado humano excepcional, sobre quando ele fala e sobre a parte do campo. Então, são as duas coisas que precisam andar junto na carreira, principalmente de um técnico, né? Jogador ainda, tá naquela fase meio, às vezes, porra, louca, mas o técnico, né? O técnico tem que ser, mano, tem que ser diferenciado. Não adianta. O cara, quando é bem educado, o cara, quando é bem letrado, é outra fita. E isso vai refletindo o trabalho dele, vai refletindo as relações humanas dele do dia a dia, vai refletindo o clube, nos funcionários, enfim. A gente sabe como que o Abel é dentro do Palmeiras lá, a gente sabe que é só ele, né, Felipão, alguns caras específicos que conseguem ser assim dentro do Palmeiras, que é um clube, em tanto quanto é difícil de trabalhar, né? Por causa da torcida, por causa de questões internas também. Então, são um cara diferenciado mesmo pra fazer o que o Abel Ferreira faz dentro do Palmeiras. Beleza? Comenta aí, se inscreve no canal, deixa o seu like, que é nóis.